E hoje, o Tricotando escolheu pra mostrar pra vocês, sabe a Fernanda Lima, hoje o Global? Pois é! Começou na MTV, a estreia dela na TV aberta foi aqui no Interligado. Muito legal, muito garotinho, vamos ver? Coloca aí pra gente assistir. Esse é o Interligado, o programa mais democrático da TV. Você escolhe o que quer ver. É só ligar e votar. Ou então, entra no nosso site, que ali, além de votar, você também pode mandar os seus recados, que a gente coloca suas mensagens no ar. Pode falar sobre futebol, sobre o que você quiser. E agora a gente vai pro resultado de quantas vezes o Kiko apareceu. Vamos ver se você acerta. Parabéns pra você que disse que o Kiko apareceu três vezes. Você acertou em cheio. E essa é uma seleção do Interligado que deixa na saudade aqueles que tiveram a sorte de assistir esses shows que rolaram em setembro aqui no Brasil. A gente vai ver Kiko regravando I Will Survive, Johnny Lang com Lie to Me e Eagle Eye Cherry com Permanent Tears. Aproveite que você vai assistir esses três clipes e manda suas frases pra cá. Me fala o que você tá achando no Interligado. Conta tudo e aproveita porque as suas frases vão pro ar. Conta tudo e advertisers vão pro ar.